Oi, pessoal, eu sou o Bill Liu. Eu tô aqui sentadinho esperando o meu carinho. Eu gosto de carinho. Se eu sentar, todo mundo me dá carinho. Tô esperando. Cadê vocês? Não tá pra lá? Pra cá? Uai, cadê todo mundo? Tô esperando. Ah, até que fim, hein? Quero carinho na minha cabeça. Muito bom. Na minha cabeça. Nas minhas costas, isso, faz massagem. Quero bastante massagem nas minhas costas. Eu amo massagem nas minhas costas. Ei, devagar aí, né? Devagar aí, menino. E eu, hein? É carinho. Eu gosto de carinho. Eu gosto de carinho. Isso. Isso, agora sim. as minhas costas também. As minhas costas também. Controls do meu canal. Que carinho. Obrigado.